Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal KIST na Europa. Hoje é um vídeo especial porque eu vou responder perguntas de vocês, perguntas que foram deixadas lá na aba de comunidade. Então vamos direto ao ponto que nós temos muitas perguntas a responder. Uma pergunta que as pessoas me fazem muito é porque eu optei por fazer uma plataforma de investimentos aqui em Portugal em criptomoedas. O Rodrigues Filho fez uma pergunta em relação a isso, mas eu vou responder isso por último. A última pergunta vai ser essa. O Inizebio também perguntou sobre o visto D7, qual o tempo, qual o prazo que leva para conseguir o visto D7. Mas essas são perguntas que vão ficar para o final. Vamos começar agora por outra pergunta. O Gedu Machado perguntou. Boa tarde, Kis. Estou aguardando minha cidadania sair. Já tem 30 meses que dei entrada. Quer sabendo que está tudo parado, pois a nova ministra da Justiça ainda não autorizou os conservadores a assinar por ela a certidão dos novos cidadãos. Isso procede? Eu não sei dizer com certeza, mas a princípio não há nenhuma relação entre a assinatura das certidões dos novos cidadãos pelos conservadores e a posse da nova ministra da Justiça. É bem difícil falar sobre isso, porque eu não tenho maiores informações. O Matos fez uma pergunta bem interessante. Quais as perspectivas da valorização imobiliária no próximo ano, após as mudanças do crédito imobiliário, com as facilidades para quem tem até 35 anos de idade? Matos, eu acho que a procura por imóveis para os jovens vai ter um aumento significativo de procura para essa faixa etária. Tem um problema, que eu já fiz um vídeo sobre isso, é que tem muitos portugueses que estão deixando Portugal para ir morar em outros países por causa da questão da renda, de quanto eles recebem mensalmente, o rendimento do salário deles. Mas isso pode ajudar a fazer com que muitos jovens repensem essa ideia de sair aqui de Portugal, principalmente aqueles que já estão em algum relacionamento, que querem casar ou querem formar uma família. Eu acho que vai ajudar muito as pessoas dessa faixa etária a conseguir o seu primeiro imóvel. Se eu acho que isso vai impulsionar muito o mercado, eu acho que não, não vai aumentar tanto. Eu acho que vai aumentar os fatores conjugados ou os fatores somados podem ajudar um pouquinho mais no mercado, porque além da facilidade da entrada, de não ser necessário dar uma entrada muito grande para quem tem até 35 anos de idade, tem também a questão do começo da redução dos juros da taxa Unibor aqui na Europa. Outra pergunta bem interessante, Lucimar Ramos, gostaria de saber a sua visão com o fim da manifestação de interesse, o mercado imobiliário, arrendamento, haverá mais imóveis para alocação com preços mais justos? Lucimar, eu acho que com o passar do tempo, talvez dê uma estagnada no aumento do valor das rendas aqui em Portugal, em função talvez da redução da quantidade de pessoas que venham para cá, mas eu acho que o fim da manifestação de interesse vai reduzir um pouco a quantidade, sim, mas eu acho que vai qualificar um pouco mais as pessoas que estão entrando aqui em Portugal. O mercado imobiliário ainda está bastante deficitário em relação à quantidade de ofertas de imóveis para quem quer arrendar, talvez essa redução da quantidade de pessoas entrando possa frear o aumento dos imóveis e talvez trazer um pouquinho mais de opções, porque do jeito que está hoje, praticamente não há opções. Quando tem um imóvel com uma qualidade razoável, com preço razoável, acabam aparecendo muitos candidatos, talvez com o passar do tempo consiga ter um equilíbrio um pouquinho melhor entre a oferta e a demanda. O Eli Matos fez outra pergunta interessante, o que está achando da experiência de remodelar imóveis em Portugal? Está tendo dificuldades com mão de obra ou materiais? Matos, eu acho que a mão de obra é um problema, sim, por dois vieses diferentes, tá? O primeiro viés é que quando você tem uma mão de obra portuguesa ou uma mão de obra mais qualificada, essas pessoas têm trabalho por muito tempo. Então, você às vezes quer fazer alguma coisa, precisa de um profissional específico, seja de hidráulica, elétrica, seja o que for, esse profissional, as janelas de oportunidades que ele nos dão para utilizar o serviço dele estão muito esticadas. O que acontece? Às vezes você fala com alguém e diz assim, ah, eu tenho, hoje nós estamos aqui no mês de junho. Ah, eu tenho vaga para outubro, para novembro, para dezembro. Então, isso fica bastante complicado. Por outro lado, existe uma mão de obra que ela não é tão qualificada, que normalmente são mão de obra de estrangeiros, seja de brasileiros, indianos ou outras nacionalidades que às vezes estão à procura de trabalho. Mas normalmente essas pessoas não são tão qualificadas para poder fazer o trabalho. Então, você tem que pagar o valor, no mínimo, um salário mínimo português e você vai ter que ensinar e controlar muito bem o trabalho dessas pessoas. Então, vai ter que ensinar cada coisa que ela tem que fazer, você vai ter que orientar muito bem ela como fazer isso. Então, das duas maneiras é difícil. O preço pode ser alto, com qualidade, mas com um tempo demorado, ou você pode ter um custo um pouquinho menor, mas aí você tem a dificuldade que tem que fazer mais gestão de pessoas. Em relação a materiais, não tenho tido muitos problemas. Portugal é muito bem servida com materiais, com materiais que são de muito boa qualidade. Por óbvio, os preços não são baixos, são preços ok. Eu vou dizer que não são tão altos assim como as pessoas falam, mas eles têm um padrão bem interessante de qualidade de materiais por aqui. O Francisco Galdino, ele fez duas perguntas do comentário aqui, que ele deixou lá na aba de comunidade. A primeira, ele diz, eu sou aposentado, tenho 68 anos de idade, sou advogado. Tenho como exercer alguma atividade remunerada aqui em Portugal ou na Espanha? Sim, Francisco, você tem sim. Se você é aposentado e vier para cá com o visto D7, o visto D7 lhe possibilita poder trabalhar aqui em Portugal tranquilamente. A questão do mercado de trabalho é uma questão de você tentar enxergar quais são as suas habilidades, as suas competências e no que você consegue se encaixar em oportunidades aqui em Portugal. Talvez para trabalhar como advogado seja um pouco mais complexo, porque primeiro você tem que conseguir fazer, conseguir a autorização para poder, para exercer atividade aqui em Portugal, que pelo que eu me lembre, nesse momento não está sendo viável fazer isso nesse momento, mas eu não sei te dizer com certeza. Mas dependendo das habilidades que você tem, você pode ter outras oportunidades de trabalho aqui em Portugal para conseguir ajudar um pouquinho na renda, além da aposentadoria que você já tem. A outra questão que ele fala é em relação à quantidade de pessoas que estão vindo nesse agregado familiar. Ele diz que são sete pessoas. Ele, a esposa, a filha, o genro, três netos. Então, uma quantidade muito grande de pessoas. A pergunta dele é que teria que arrendar um imóvel grande porque os locadores portugueses não aceitam muita gente num imóvel pequeno. Estou certo? A questão da quantidade das pessoas, sim, você vai estar com sete pessoas. Se você quiser morar tudo no mesmo local, eu sugiro que você procure locais mais afastados e procure uma casa. Uma casa talvez com quatro ou cinco quartos. Isso vai facilmente suprir as suas necessidades iniciais. Já em relação aos grandes centros, apartamentos, apartamentos T5, T4, T4, no mínimo um T4 você precisa, porque são sete pessoas, é bem mais complicado e os valores são bastante altos. Talvez na região de Lisboa e no Porto, um T4 vai custar mais ou menos a partir de 1.500 euros por mês o valor do arrendamento. Mas se você procurar um pouquinho mais afastado desses grandes centros, talvez você possa achar uma casa que tenha espaço suficiente para acomodar todas essas pessoas. Não tente pegar um T3 e colocar sete pessoas dentro porque vai ficar bastante complicado. E você está certo, os portugueses não gostam de arrendar um T3 para sete pessoas. Isso não é legal porque acaba se tornando um local com muitas pessoas, acaba... É uma questão complicada alojar sete pessoas no apartamento de dois ou três dormitórios. Procure pelo menos um de quatro dormitórios, ok? Em relação ao seu gênero que é fisioterapeuta, eu vou lhe dizer que eu não conheço muito bem esse mercado aqui em Portugal, mas como Portugal é um país onde nós temos uma quantidade de pessoas acima dos 65 anos muito grande que necessitam muito desse trabalho de fisioterapia para ajudar na questão da regeneração muscular, dessas questões, eu acho que existem bastante oportunidades. Só tem que imaginar como o seu gênero vai se introduzir nesse mercado de maneira a otimizar as rendas que ele pode ter. Só que tem que também ver quais são as questões legais que ele tem que passar para conseguir trabalhar como fisioterapeuta aqui em Portugal também. Pergunta da Juliana Bezerra. Boa tarde, Kiss. Gostaria de saber, na sua opinião, qual a cidade mais próxima de Lisboa é boa e não é tão cara para se viver em família hoje em dia? Eu vou dizer para você que as melhores cidades ou as cidades com melhor custo-benefício próximos de Lisboa não fazem parte de Lisboa, fazem parte de Setúbal. Por que eu digo isso? Porque o rio Tejo separa o distrito de Lisboa do distrito de Setúbal, que é no outro lado do rio. Então, você atravessando o outro lado do rio, você tem Almada, você tem Seixal, você tem várias cidades ali próximas que têm um custo menor. Óbvio que não tem a estrutura de Lisboa, mas você vai ter um custo-benefício bem interessante. Um pouquinho mais distante, a cidade de Setúbal mesmo é uma cidade interessante de se morar e ela tem um custo de vida, principalmente em relação às questões de onde morar, muito menor do que Lisboa, talvez 50% menores do que Lisboa. Dê uma olhada em Setúbal, porque Setúbal está a 40 minutos de Lisboa e para brasileiro, 40 minutos não é tão distante assim. A pergunta da Simone. Olá, Kiss. Estou fazendo um planejamento para mudar para Portugal. Trabalhar e construir para a previdência do país. Como já sou de meia-idade, acredito que o tempo mínimo de contribuição para mulheres se aposentarem em Portugal seja de 15 anos. E me informei no INSS do Brasil que Portugal e Espanha aceitam os anos de contribuição daqui para somar com o tempo mínimo exigido de 15 anos. A minha dúvida é qual é a média de valor para uma pessoa aposentada com esse tempo de contribuição costuma ganhar? E como eles calculam a média de anos de contribuição do Brasil para dar o valor total sobre o salário mínimo português? Bom, vamos lá então. Primeiro, está correto o tempo mínimo de contribuição para as mulheres se aposentarem em Portugal é de 15 anos de contribuição. Tem um acordo previdenciário? Sim. Brasil e Portugal possuem um acordo previdenciário que permite somar os dois tempos de contribuição em ambos os países para alcançar o tempo mínimo exigido para a aposentadoria. Em relação ao valor da aposentadoria aqui em Portugal, eu não saberia lhe informar exatamente como é que é feito o cômputo, o cálculo para saber quanto é que você vai receber. Mas aqui em Portugal, a grande maioria das pessoas recebe entre o salário mínimo e até 1.200 euros, mas eu já percebi que as pensões, normalmente elas não são de um salário mínimo aqui em Portugal. Existem muitas pessoas que recebem reformas bem abaixo do valor do salário mínimo. Então, e tem outra coisa interessante, se você conseguir cumprir as regras aqui de Portugal juntamente com o Brasil, talvez você vai ganhar uma parte de renda do Brasil e outra parte aqui de Portugal. Mas para isso você vai ter que se informar melhor com alguém que conheça um pouquinho mais de direito previdenciário, tanto do Brasil quanto aqui em Portugal. A Kênia perguntou, boa tarde. Quais universidades tem aí na Póvoa de Varzim? Ou é melhor ver no Porto? Aqui na Póvoa de Varzim nós não temos universidade. A Escola Superior de Mídia e Artes e Designs é aqui na Vila do Conde, que é aqui do lado, que é praticamente na mesma cidade que a Póvoa de Varzim, porque a Póvoa de Varzim é praticamente junto com a Vila do Conde. Mas outras possibilidades e uma infinidade de possibilidades você vai encontrar no Porto, que usando o metro é 40 minutos no Porto, com certeza. Você vai achar uma infinidade de cursos porque é um polo universitário muito forte. O Domingos perguntou em relação a... Gostaria de saber mais detalhes sobre criptomoedas. Quais o risco desse investimento? Eu vou conversar agora, responder essa pergunta de maneira bastante sintética aqui para o Domingos e depois eu vou voltar a ela mais adiante quando eu for falar da pergunta do Rodrigues. Domingos, criptomoedas, no meu ponto de vista, ele não é considerado um investimento. Criptomoedas, principalmente o Bitcoin, eu considero uma reserva de valor, porque você não está investindo em alguma coisa que vai lhe dar um rendimento, que não vai pagar dividendos, não vai pagar proventos, não vai pagar nada. Você está colocando, você está transformando o seu dinheiro fiduciário em dinheiro em criptomoedas. Existe uma diferença muito grande entre o Bitcoin e as outras criptomoedas, que chamamos de altcoin. Por que são altcoins? Porque são alternativas ao Bitcoin. O Bitcoin, para mim, é uma reserva de valor. Ela vai ser a moeda do futuro, com certeza. Nós, se vai ser. E quando ela será? Então, a ideia é, colocar dinheiro em criptomoedas é usar uma maneira mais simples, mais barata, mais eficiente, que não se desvalorize tanto e que não pode se produzir mais. Então, essa é a questão. E eu não colocaria dinheiro em outras criptomoedas, a não ser o Bitcoin e o Ethereum. Ok? Vamos para a pergunta do Inizeb. Olá, aqui, tudo bem? Tenho curiosidade para saber se para conseguir um vício de sete é um processo demorado. Isso pode variar um pouco, mas normalmente o processo leva até três meses. Você tem que reunir toda a documentação, entregar ela ou na VSF, que é uma empresa terceirizada que faz o trabalho de recebimento dos documentos no Brasil, ou nos vice-consulados, por exemplo, de Porto Alegre e de Curitiba. Mas, normalmente, esse processo está durando mais ou menos em torno de 60 dias. Mas já houve alguns casos que demorou um pouco mais, que demorou três a quatro meses. Isso vai depender muito também de quando você está marcando fazer a sua migração, a sua mudança para Portugal. Porque se você coloca uma data dentro do processo, normalmente eles tentam controlar um pouquinho o tempo em relação ao quando você vai vir para Portugal. Mas isso não é garantia que eles vão cumprir esse prazo. Mas, normalmente, funciona, normalmente dá certo. Mas eu já vi pessoas que esperaram mais de 90 dias, até 120 dias para receber, para terminar todo o processo. Mas, no geral, em torno de 60 dias, mais ou menos, depois que você entregou todos os documentos, 60 dias após, normalmente, você já tem o seu visto para poder mudar aqui para Portugal. Depois, aqui em Portugal, tem todo o processo do título de residência. Então, esse visto 17 é para entrar em Portugal. Quando você chega aqui, você vai ter agendado uma outra entrevista para entregar mais documentos aqui em Portugal para ter o seu título de residência. Ok? Então, a pergunta do Rodrigues Filho. Boa tarde, Chris. Eu queria saber por que optou por criptomoedas para o investimento na reforma de imóveis em Portugal e não outra forma. Gostaria de investir, porém não me sinto seguro em relação a isso, a trabalhar com criptomoedas. Rodrigues, o principal motivo que nós escolhemos usar um tipo de criptomoeda para fazer tanto a venda das cotas quanto o pagamento dos rendimentos mensais, a Litecoin, primeiro é por uma questão de custos, porque é muito barato nós conseguirmos mandar todos os meses os rendimentos para todos que têm cotas dentro do sistema. E a gente fez um sistema que paga um valor para cada cota. A gente não soma todos os valores da quantidade de cotas que a pessoa tem para mandar o dinheiro. A gente manda, cada cota vai receber o seu percentual, a sua recompensa, o seu dividendo daquele mês. Usando a Litecoin, esse valor de transferência é praticamente um centavo, ou até menos que um centavo. Então, isso é muito barato para nós. O segundo motivo é que muitos gostariam de investir também, mas se nós fizéssemos através do sistema aqui em Portugal com os bancos portugueses, nós teremos que todo mundo que fosse receber o dinheiro teria que ter uma conta aqui em Portugal, ok? Ou nós teremos que ter outras contas no Brasil e ter que fazer transferências via remessa online ou outros tipos de remessa que acabariam inviabilizando a participação de muitas pessoas. Se você não conhece criptomoedas ainda, Rodrigues, eu sugiro que você comece a pensar em conhecer um pouco, comece a saber o que é o Bitcoin, para que ele serve, quem está investindo em Bitcoin, quem tem reservas em Bitcoin e você vai descobrir que talvez esteja no momento de você começar a pensar em conhecer um pouquinho melhor esse mercado, porque ele vai ser o mercado do futuro. Já existe ETF nos Estados Unidos de Bitcoin, já vai acontecer um ETF de Ethereum também. Grandes mercados mundiais estão adquirindo e estão acumulando Bitcoin para o futuro, então preste atenção nisso que isso vai ser muito importante. A Litecoin é um fork do Bitcoin e ele trabalha com custos muito baixos, então qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode investir na nossa plataforma e vai receber na sua carteira digital. E outra, como nós pagamos todos os impostos já na essência do negócio, a pessoa vai receber um rendimento líquido e ela pode, a qualquer momento, se ela quiser, transformar o dinheiro que ela recebe em criptomoedas em moeda fiduciária, real, dólar, euro, no momento que ela quiser. Então, é só por causa das transações que a gente faz isso, porque é muito mais simples. O sistema que a gente criou é automatizado e nós não precisamos do banco, porque toda vez que nós envolvemos banco na jogada, existem muitos custos, principalmente para as empresas, para manutenção das contas, para envio de dinheiro, então é uma burocracia muito grande e na nossa plataforma isso ficou tudo automatizado, ok? Bom, pessoal, foram essas perguntas que o pessoal deixou na aba de comunidade essa semana. Eu, talvez, amanhã eu já vou criar uma outra postagem lá, para o pessoal poder fazer outras perguntas e eu responder aqui para vocês assim que eu puder. Valeu? Muito obrigado por assistir mais esse vídeo, um grande abraço. Vou deixar aqui a sugestão de dois outros vídeos sobre coisas importantes para você saber em relação a morar aqui em Portugal. Valeu, pessoal? Um grande abraço e até mais.